Cadê o neném da mamãe? Lucas? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Lucas? Lucas? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Lucas? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Eu chalei, fala. Chalei. Ai, de lindeza de mamãe. Ai, lindeza da mamãe. Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Cadê? Cadê o neném da mamãe? Cadê? Cadê o neném? Lucas? Cadê o Lucas? Mó, amera. Tchau, quмы, casca, qu monkeys. Mão, amam de c folclimento. Mamãe, mãe. Mamãe których, vamos fazê-la assim. Mãe cuida de você. Você cuida de mãe. Ai, de neném. Ai, de neném. Cadê o neném da mamãe? Vamos ver? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe?та humaatinga? Cadê manteiga a mamãe? Cadê? Cadê견cule. Cadê o neném? Cadê minha bocalinha? Cadê? Cmoquinha. Cadê? Cmoquinha. Cmo com bítica quer pessoal do neném da mamãe? É dificultoso, é dificultoso. Easy.